Música Salve, salve galerinha, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2003 Isso mesmo, vamo finalmente para o quarto jogo da terceira temporada do Duelo dos Inscritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, super jogador, já vem aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Galera, vai aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o Instagram do canal Vocês vão encontrar o link para a página do Facebook Vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp, que tá bem legal Todo mundo ajudando o outro lá, trocando uma ideia, tá muito legal Vocês vão encontrar o link também pro canal secundário, o canal reserva que eu criei, galera Porque o YouTube ultimamente tá desmonetizando, não tá notificando os inscritos Tá excluindo o canal do nada, eu fiquei meio que com medo e criei um canal reserva Então eu peço o apoio de vocês, vocês que estão nesse canal aqui Clica aí na descrição, vai lá no canal secundário e se inscreve lá, a gente tá chegando a quase mil inscritos lá no canal secundário Se vocês fazem isso, eu agradeço de coração, galera Tô pegando os vídeos do Inazuma desse canal, tô postando lá pra ficar de reserva, beleza? E finalmente vamos para o quarto jogo da terceira temporada aí, galera, que tá bem legal O último jogo que saiu na quarta-feira foi muito disputado, foi muito legal mesmo, velho Espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa aí nos comentários E deixa nos comentários também o que vocês estão achando, galera, dessa terceira temporada Eu tô achando bem legal mesmo, e antes de começar, só quero pedir desculpa pra vocês, galera Eu tô bem resfriado hoje, tô com a garganta tampada aqui, mas eu não poderia deixar vocês sem vídeo, galera Então eu vou fazer um esforço aqui pra tentar gravar esse vídeo Caso eu pare durante a partida, eu fique um tempo a mais sem falar, galera Desconsidera, porque eu tô com a garganta ruim mesmo, então eu tô dando uma descansada, beleza? Então, sem mais delongas, vamos conhecer os times que vão jogar hoje E hoje, galera, eu vou jogar com o time do Dudu e Edu Silva O nome desse time aqui é Legendary Buster E ele tem aqui no gol o Zagomel Ele tem o Kazemaru, ele tem o Teres, Fubuki e Domo na defesa No ataque, no madecamp ele tem Strada, ele tem o Bamel, a Mistry No ataque, ele tem o Sei, o Dessuta e o Badap Então, esse aqui é o time do escrito Dudu e Edu Silva E o nome desse time aqui é Legendary Buster E vamos ver contra quem ele vai jogar hoje E ele vai jogar contra o time do Felipe Manuel Aguiar O nome desse time aqui é Lendas Clássicas E ele tem Endo no gol, na defesa ele tem Teres, ele tem Kabayama, ele tem Tobitaka e Kazemaru No madecamp ele tem o Sakuma, Fudo e o Kido E no ataque ele tem o trio que eu gosto pra caramba, galera Ele tem o Afrodio, ele tem o... O Afrodio, o Nagumo e o Suzuno, velho Então, esse aqui é o time do Felipe Manuel Aguiar E o nome desse time aqui é Lendas Clássicas Boa sorte para os dois times, espero que seja um jogão como tá sendo essa terceira temporada, velho Tá muito legal, tudo aleatório como eu sempre coloco E vamos direto para a partida, galera Só lembrando, galera, tem um pessoalzinho aí Que ainda tá mandando os times Gente, a terceira temporada já começou, como vocês estão vendo Então, eu só vou abrir inscrição pra quarta temporada, galera Quando a gente estiver lá pras quartas de final, mais ou menos, aí eu abro inscrição Então, vocês podem até estar mandando o time de vocês, né, pra se precaver Mas, velho, não adianta vocês mandar o time endereçado pra terceira temporada Porque já fechou as inscrições Outra coisa também, galerinha Vocês, quem tá se inscrevendo aí, quem tá entrando aí na página do... No grupo do WhatsApp, galera Eu criei o grupo lá com o número tal Então, não é legal, galera Tá nas regras lá pra vocês não ficar mandando o número no privado Porque esse número eu peguei exclusivamente Pra criar a página do Face, a página do grupo Então, não adianta vocês mandar mensagem, porque eu não sei responder, galera Porque o número é endereçado para o grupo O número que é no particular é outro Esse número lá é só para o grupo, beleza? Então, não leve a mal, mas, galera Tá nas regras lá do grupo, beleza? Então, já vamos aqui, ó Boa, moleque! Ai, 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 ai Ah, meu Deus do céu, deu ruim, deu ruim Eu vou dar no meio Eu dou no meio porque eu sou ruim, velho Corre, corre, time Ai, o Kazemaru tava ali, velho Ah, que da hora A técnica do Naruto com o Kazemaru O Kazemaru só copia a técnica do... Do... do Naruto, né? Ele copia o Hazeigan e o Slone das Sombra, né? Vocês já apertaram a atenção? E vamos aqui, ó Já vamos pro nosso primeiro ataque Já vamos pro nosso primeiro ataque, velho Eu acho que é o Raio da Sombra, né? O nome desse ataque, mas, ó O Endo usou ali a grande mão, velho Pra defender, né, velho? Rapaz, ixi, agora deu ruim Agora deu ruim Vamos, time, vamos, time Cadê Teres? Alguém com TP cheio, pelo amor de Deus Ih, deu ruim Boa, Zagomel Nossa, mano O Afrodi agora ramelou grandão, velho Eu só falo isso Agora é minha vez Tipo ataque, ele ramelou E o Endo já pegou um super chute nosso, velho Isso é doido E o E agora? Essa técnica eu acho muito da hora, velho Ruptura da Morte A gente começou a nossa ruptura da morte com força total, velho Grande mão versus ruptura da morte Ih, defendeu, mano Olha o Endo defendendo tudo Galera, a desvantagem de ter essa técnica no Endo, galera Ela é forte, realmente, ela é muito forte Só que a desvantagem é que o TP dela acaba muito rápido Com dois, três chutes, galera O TP dele vai pro saco Então, velho Então não é totalmente uma vantagem ter essa técnica, entendeu? É vantagem, mas não é aquelas coisas que, né? Eu já dou no meio aqui pra evitar com os caras, né? Opa, deu ruim Aqui tem Teres, meu parceiro Aqui tem Teres, meu parceiro Qual é que é? Deixa aí nos comentários, galera O que vocês estão achando aí dessa terceira temporada Vocês estão gostando, vocês não estão gostando O que deveria melhorar ou não Eu vou disputar com você É, mas ele ganhou, velho Rapaz A defesa dele tá realmente forte, velho Como eu falei, galera Eu peço desculpa pra vocês Minha voz tá horrível, galera Eu tô muito rouco hoje Mas eu não poderia deixar, né? O canal sem vídeo, velho Eu tô gravando Eu vou pra ataque com o Fubuki, velho Eu vou pra ataque com o Fubuki Vamos tentar gastar só mais um pouquinho aí do Do TP desse goleiro, velho Vamos, Fubuki Globo lendário Defendeu Olha, o TP dele já baixou Mais um chute O TP dele, eu acho que fica no vermelho Não sei, não sei Nossa, derrubei dois E agora vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos mostrar o poder, galera Supremo do Figuês Imperial Ice X Força total, velho E aí Muito forte, velho Eu acho muito da hora, mano Martelo da Ira Mudou, parceiro E aí Gol E supera a defesa do Endo Que já tá no TP vermelho, velho 1 para Legendary Buster do Dudu e do Silva 0 para Lendas Clássicas do Felipe Manuel Aguiar 1 para 0 Aos 15 do primeiro tempo Eu já dou no meio porque eu sou ruim Eu dou no meio porque eu sou ruim Eu dou no meio porque Aê Caramba Você queria passar por todo mundo Aí eu já ia ficar Ai, não, não Eu fui coçar o nariz aqui Ele roubou a bola, velho Toca, 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 toca Boa, agora é minha vez pro ataque Aí era minha vez pro ataque É minha vez pro ataque Não, eu vou dar no meio Dá no... Mano Ninguém com o TP cheio Vai, Fubuki Vai, Fubuki Vai, Estrada Vai, vai Ufa, que sorte, velho Vamos, Agomel Agora é minha vez de mostrar o meu poder, velho 18 do primeiro tempo 1 a 0 só Nossa, mano Mano, ele é muito sato, velho Deslizade imortal Agora, vai Vai, Teres, vai, Teres Caramba Peguei, peguei Olé Eu vou passar no meio de todo mundo Eu vou Vou mostrar a nossa passagem do céu Ou o caminho do céu, né, velho Na versão que eu vi Estava escrito como passagem do céu Mas eu vi algumas Como o caminho do céu também Dependeu, velho Rapaz, voltou pro vermelho, né Voltou nada, um só Até que dessa vez Ele recuperou rápido, né, velho Agora vamos lá Vamos pro burrito Boa, Subuki Não, Angel Agora é minha vez Agora segura o meu contra-ataque, meu parceiro Agora segura o meu contra-ataque Que é de força total, velho Segura Pega essa Chuva da morte Não precisa ser o técnico Eu acho muito legal, velho E aí, meu parceiro Eita Mano, ele defendeu, velho Boa, voltou pro vermelho Eu tenho que aproveitar agora Essa é a minha chance, velho Essa é a minha oportunidade Uh, velho Caramba, mano Essa era a minha chance, velho Vai ficar assim Vai, levanta Não vai chutar, velho Você não vai chutar Boa, Domu Mano, o jogo tá muito disputado, velho Os dois times Tá com uma defesa muito sólida, velho Muito boa, mano Vamos, Mistri Vamos, Mistri Ai, eu vou disputar Eu vou disputar com o Teres Quem vai decidir melhor? Nossa, o Teres, mano O Teres se deu melhor nessa da gente, velho Caramba, mano Ah, não Vai ficar assim não, parça Tá no meio Boa Não, não Mal, mal, mal Velho, eu não quero desgastar o do Teres Ele não tá nem carregando o TP dele, velho Agora eu morro Vamos, Teres Ixi, ele vai disputar com a gente O Teres ganhou O Teres aqui tá causando O Teres com o seu Sharingan, né, velho Esses olhos vermelhos dele Agora eu só não consegui identificar Qual que é o Sharingan que ele tá usando, velho Eu vou pro ataque Eu ia pro ataque, né, mano Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Boa O que falou quando eu vou pro ataque? Vamos tentar o nosso Pinguins Imperiais X Goten Pinguins Axel Tá longe o chute, velho Tá longe E aí, Endo? Ih, mão fantasma Tá sem TP? Tá sem TP, meu parceiro Ih, defendeu Que mentira, mano Não é um log chute, velho O Pinguins Imperiais X Será que o Pinguins Imperiais X não é um log chute, velho? Caramba, mano Ele defendeu, velho Como isso? Velho, tá roubado Esse Endo não tá não, galera Deixa aí nos comentários, velho Se ele tá roubado ou não tá Porque, pelo amor de Deus, velho Boa, Fubuki Ganhou Pra mim o Endo tá roubado nessa daí, velho Porque, poxa, mano Defendeu o Gota e Pinguins Axel, velho Na porra Mano, acabou o fantasma E vou passar aqui, também Vou chutar Lança a mortal E aí, Endo? Defende essa aí, Endo? Acho que vai defender o Martelo da Ira Será que defende, velho? E aí, gol E amplia o placar Dois para Dudu Edu Silva Com seu time Legendary Buster Zero para lendas clássicas do Felipe Mano, é hora de guiar Aos 28 do primeiro tempo O jogo tá Mano, tá muito disputado, velho Só saiu dois gols até agora Geralmente sai dois, três, velho Mano, ah Ih, deu ruim Vem da Valde Fogo Mano, acho que é a primeira vez Que o Zagomel vai precisar fazer uma defesa, velho Ele só tem level dois, infelizmente Porque você não colocou o menos e o mais Com o menos e o mais, ele tem três Tem eles, ele só tem duas Só tem uma, na verdade E é gol E é gol E passou Fez o goleiro trabalhar a primeira vez E já marcou o primeiro gol Dois para Legendary Buster Dudu Edu Silva Um para lendas clássicas do Felipe Mano, a guiar, velho Aos 29 praticamente do primeiro tempo, velho Dois a um, o jogo tá muito empatado Você é louco O jogo tá muito disputado Empatado não, cara Passagem do céu O jogo tá muito disputado, velho E aí, hein Eu falei que é Ih, o Tobitaka vai diminuir a potência do meu chute Mano, esse Tobitaka é muito chato, velho Na outra partida a mesma coisa, mano Ele é muito chato Vai chegar muito Eita, CTP, é isso? E é gol Mesmo assim não defende Três para Legendary Buster Um para lendas clássicas Falta menos de um minuto para acabar a partida, hein, velho Três a um, mano E eu vou dar no meio Boa Eita Toca Vamos lá Vou mostrar nosso poder, velho Ainda não consegui fazer o que eu quero Ai, caramba Caramba, ninguém vai pegar a bola dele, não Pela mãe de Deus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu construí Eu construí Eu construí Deu não Com pintura do caos Velho, lá Viu o caos A gente não conseguiu defender o vendaval de fogo Vai defender o caos Duvido, fi Armadilha elétrica E a bola passa sem ele nem mesmo perceber E diminui a vantagem Três para Legendary Buster do Dudu e do Silva Dois para lendas clássicas do Felipe Monaglia Velho, você é louco, mano Olha os caras querendo Querendo empatar a partida Mas não vai não, velho Que eu vou partir pro ataque Bombamos, hein Chuva da morte Ah, velho O Kabe Yama vai Vindo e a potência do chute, mano Montanha Vai chegar muito Ih, nem chegou, velho É isso mesmo E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo O jogo muito equilibrado O jogo totalmente equilibrado Você é louco, velho Três para Legendary Buster do Dudu e do Silva Dois para lendas clássicas do Felipe Monaglia Ah, velho Eu tô brigando aqui com a minha voz Pra tentar narrar o jogo pra vocês Que tá complication, velho Tá complicado, velho O que que eu apertei aqui, velho? Eu tenho que querer aqui Vamos já direto pro segundo tempo Galera, vocês estão pedindo pra me fazer algumas substituições, galera? Eu sei É legal fazer a substituição Mas infelizmente, galera Eu gravo com o tempo muito curto, velho Então eu tenho pouco tempo pra gravar Se eu ainda parar pra fazer a substituição Vai tomar muito do meu tempo, velho Então por isso que eu opto Por não fazer substituição Não fazendo muito a substituição, galera Beleza? Mas eu vou ver se eu consigo ir alguns jogos Fazer substituições, beleza? Caramba, ropa a bola pra estrada Ih, deu ruim Caramba Quem tem o Sharingan é o... Ai, ai, ai É o fio facinho dele Quem tem o Sharingan é o Teres Mas a Kazemaru que copia as coisas, né? Vai Teres Deu Vai Fubuki Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos tentar nossa jogada combinada novamente Vem time E vai E vai E vai Rupitura da morte Vamos com a nossa rupitura da morte, velho E aí, goleirão Qual é que vai ter Glutas E é gol E dessa vez ele não segura Quatro para Legendary Bust Do 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 Silva Dois para Lentas Clássicas do Felipe Manoagia Dá pra alguém roubar a bola dele Não desistir de Linguem Guerreiro Três para Lendas Clássicas Quatro para Legendary Bust Vamos sem, vamos sem Vai, vai, vai Boa Ai, do tempo Quase que o Fudo pegava, velho Ai, o da Sombra E aí, Endo? Vai defender essa ou é o meu parceiro? Ih, Martela da Ira Será se vai ter medo Será se vai ter medo de afinar E aí, gol E amplia a vantagem Cinco para Legendary Bust Três para Lendas Clássicas A aula de seis do segundo tempo, velho Meu Deus do céu, o jogo tá muito bom Eita, caramba, ele botou a bola todinha pro Teres lá atrás, e eu dou no meio, aí, eu vou dar no meio, mano, ninguém vai pegar o Teres, não tem chute, velho, então dá pra mim, mas eu tenho meu Teres aqui, ó, Shigun! Vai, 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 Fubuki, vai, vai, Fubuki, boa, Fubuki, Fubuki salvou a gente ali agora. Vamos partir pra táxi com o Domo, velho, acho que só tem level 1, né, já serve. Aqui eu vou chutar. Baku, TORMENO! Furacão inverso! Nossa, ele vai usar, nossa, ele vai usar essa técnica pra pegar o TORMENO e o TORMENO. Furacão inverso, velho. Vai, vai. Boa, boa, vamos em estrada. Fugui de Feriaichi. Martelo da ira novamente Será, velho? É, não foi sorte não Aquela defesa dele, defendeu mesmo Rapaz, tá abusadinho Caramba Ah, brilho atômico, tá mais longe esse chute Talvez a gente consiga defender, velho Vai, vai, Zagomel Faz alguma coisa, meu parceiro Meu Deus Todos os chutes que foi nele Ele tomou gol, velho Defendeu, ó, só que eu falei Aí sim, hein Fez uma, faz você Ai, caramba Não, toquei Ah, eu ia tocar pra Mister Mas ela passou pelas costas Vai, vai Dá pra alguém pegar a bola Dei pela porra Mano, vai ter isso Mano Deu muito ruim agora Figures Imperiais 3 Ixi, deu muito ruim, velho Caramba, mano Deu muito ruim, velho Caramba, mano Deixa aí nos comentários O jogo tá pegado ou não tá, galera Rapaz E eu vou de novo pro ataque E eu vou chutar Lança mortal Mano, ele defendeu, velho Com o martelo da ira Ó, o TP dele foi pro buraco Aí sim É bom Ai, caramba Passagem do céu Tá sem TP, né, meu parceiro E é gol Seis para o Legendary Bust do, 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 do E do Silva Quatro para além das clássicas Do Felipe Mano Ah, o jogo tá pegado Nesse meio de campo Aqui tá treta, hein Eu já vou usar a minha técnica Você não vai passar, não Gravitation Ai, caramba Nossa, ele voltou o jogo lá embaixo Opa, isso é bom pra nada Porque eu tô sem TP, velho Sai, velho Quando eu... Ô, caramba Vamos, Teres Opa, roubei Lança mortal E aí, Endo Qual é que é? Ih, mão de vontade Pega não Pega não, meu parceiro Desculpa aí Mas não segurar não, velho Sete para a Legendary Bust Quatro para além das clássicas Abriu uma vantagem legal, velho Três gols de vantagem aí É uma vantagem boa 19 do segundo tempo, velho Mas já tem muito jogo, mano Dez minutos de partida aí Tá no mesmo Velho O Burnie tá fazendo o que quer, velho Aí no ataque, velho Porque todo chute dele É praticamente gol, mano Vamos, Agomeu Vamos, Agomeu Vamos, Agomeu Armadilha Elétrica Celeste Fior Mano, a bola passa que nem um foguete, velho E Jimmy não ia avançar E novamente o time é guerreiro O time não desiste O time vai pra cima E quer empatar Sete para a Legendary Bust Cinco para as lendas clássicas E lá vai eu de novo Lá vai eu de novo Com o meu gol ter pedido Eu vou chegar mais perto agora, né Porque, né, tá complicado as coisas Ih, tá sem TP Você não vai defender com a mão fritada Não, na boa, velho E é gol Oito para a Legendary Bust Do inscrito Dudu Lento Silva Cinco para além das clássicas Do Felipe Manoel Aguiar Três gols e a vantagem novamente Três gols e a vantagem novamente Ô, cara Aí já tem apertado o botão, velho Que merda Quase que eu pegava, velho É o Kegu TP cheio Pelo amor de Deus Vai Fubuki Ah, velho Quando eu acionei o Fubuki, mano Figuez Imperiaz 3 O cara é um guerreiro, velho O cara é um guerreiro de jeito algum, velho Gol de Pingu e Sangu Vamos, Agomeu Vamos, Agomeu Deixa eu só defender o Fubuki até agora, velho E é gol E novamente Tá querendo encostar no placar Oito para a Legendary Bust Do, 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 do Silva Seis para as lindas clássicas do Felipe Manoel Aguiar, velho Os caras tão querendo encostar Os caras tão abusados, velho Ai, não, velho Aí, agora mesmo Ai, caramba, vai deu ruim Vamos, vamos, time Vamos, time Vamos alguém com o TP cheio Ninguém vai encostar nele, velho Enquanto tá com essa barriga Agora segura Ai, caramba Oh, meu Deus Vamos, vamos, vamos Vamos, Teres Vamos, Teres Aqui é nóis Aqui é nóis Tá em casa Tá em casa E lá veio pro ataque de novo Pega essa aí Devida, velho Ai, o da sombra Defendeu, velho Olha o Endo, mano Causando aí, velho 27 do segundo tempo O jogo tá 8x6, velho Cê é louro Ai, caramba Vamos, Tomo Vamos, Tomo Vamos, Tomo Aqui, Tomo Aqui, ó Ah, dá no meio Então, Tomo Mano, tá de brincadeira, né Vocês tão de brincadeira Vocês vão conseguir pegar a bola do Kabeama Ah, velho Tá de brincadeira, mano Ó O time deles tá usando bastante técnicas diferentes, né, mano Tá bem legal, velho Velho, não é possível, mano Que a sua armadura elétrica não defenda, velho Na boa Ah, segundo chute que ele defende a partida inteira E falta menos de um minuto pra acabar a partida Eita Menos de um minuto pra acabar essa partida, velho Vamos tentar marcar mais um aqui Ai Vai, 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 vai Ai, caramba E tamo na contagem final Vamos dar no meio Boa Será que dá tempo de mais um chute? Boa Talvez dê tempo de mais um chute, velho Talvez, talvez Carrega, infeliz Na hora exata Chuva da morte E aí, hein Muito bem os dois times, velho Muito disputada essa partida, velho Partida tensa, mano Ih, defendeu filha da mãe, né, velho Partida tensa essa daí, velho E acaba a partida Meus parabéns aos dois times Aos dois inscritos Foi um jogo muito acirrado Um jogo muito disputado Um jogo muito difícil Realmente, velho E meus parabéns também Ao Lendas Clássicas Jogou demais Sempre a gente fazia um, dois Eles encostavam Um, dois Eles encostavam Jogou muito, velho Sua defesa é muito forte E um parabéns especial Ao Legendary Bunch Com seu título Do inscrito Dudu e Edu Silva, velho Que superou aí O seu adversário E se classificou Para a próxima fase Galera, novamente Eu peço desespero Para vocês Por causa da minha voz Estou rouco Mas eu não queria deixar O canal sem vídeo E, galera Novamente A palavra secreta De hoje, galera Que só os inscritos Foda elástico Que assistem o vídeo Do começo ao fim Vai saber, galera É Teres É Teres, galera O zagueiro Teres Então deixa aí nos comentários A palavra O nome Teres Que eu vou saber Que você assistiu o vídeo Do começo ao fim Que você é aquele Super inscrito Foda elástico E vai ganhar o coraçãozinho meu Quando eu estiver lendo Os comentários Beleza? Então eu vou encerrando Por aqui, galera Muito obrigado Por tudo Sempre que der, galera Eu vou tentar trazer Dois vídeos Do duelo dos inscritos Um na quarta E um no sábado Mas a semana que não der Vai ser um só Mas quando der Eu vou tentar trazer Sempre dois, beleza? Então muito obrigado Por tudo Tamo junto, galera Vai lá na página Do Face Segue a página lá Vai no Instagram Segue Quando a gente chegar Mil seguidores No Instagram E mil seguidores Na página do Face Eu vou fazer um sorteio Para vocês E vai no grupo Do WhatsApp Que tá bem legal E vamos tentar chegar A mil inscritos, galera No canal secundário Para dar aquela força Beleza? Então eu vou encerrando Por aqui Valeu Tamo junto Falou, é nóis Não esqueça Que a palavra é Teres Fui